E aí galera, que é o Diego HDM com mais um preview da Hot Toys pra vocês aqui no canal E tome mais Spider-Man, na verdade, que Spider-Man nunca é demais Gosto pouco de Spider-Man, vocês sabem disso Eu sei que a grande maioria de vocês também curte E esse daí é a versão do último filme que saiu com os Miranhas, né A versão do No Way Home ou Longe de Casa E antes de eu continuar, quem não assistiu o filme vai tomar um spoiler agora Mas eu sinto muito, eu preciso falar desse uniforme, né Não tem como eu fazer esse preview sem falar disso Então eu sinto muito Mas ó, esse uniforme aparece alguns segundos no filme só E lá no finalzinho E é depois que ninguém mais lembra quem é o Peter Parker, né Então é um outro traje, é uma versão sem toda a tecnologia do Stark Esse uniforme pra mim tá bonito demais, remete às cores do clássico Só que claro, a parte azul ali a gente consegue ver que é mais metalizada um pouco a pintura Lembra aquela Mark IV do jogo Que eu já fiz o review pra vocês Lembra bastante Só que é um pouquinho mais clara E o material do vermelho também lembra a versão do Upgrade, etc Aranha tá mais futurista ali no meio Tá bem legal, cara Eu curti, teve gente que não curtiu tanto, mas eu curti Só que o grande ponto alto aqui desse action figure Cara, é a Red Sculpt do Tom Do Peter Parker ali, do Tom Holland Mano, assim, que nem eu falei pro amigo meu Quando saiu aquele primeiro Spider do Tom O do Moletom Eu achava a Red Sculpt perfeita Falei, cara, olha aqui, mano É igualzinho o ator, cara É igualzinho o Peter E aí depois, saiu a do Upgraded Barra Black and Gold E aí, aquela não Pô, essa sim tá perfeita, né Eu fiz o review pra vocês Nossa, olha essa Red Sculpt, cara É igualzinho o Tom, agora sim, né E eles sempre dão um jeito de melhorar, né Porque, olha essa Red, cara Olha essa Red Sculpt Essa sim tá perfeita, mano Tipo, olha a expressão, mano Olha essa expressão que eles pegaram Uma expressão mais séria Tipo, ele não tem mais motivo pra sorrir naquele momento Então ele tá muito sério Ficou muito top essa Red Sculpt E também tem a opção dos olhos se moverem Pela primeira vez Pros Spiders do Tom Né, você move os olhos pro lado que você quiser Isso eu achei sensacional também, né A Hot Toys tá investindo muito nisso, inclusive Com os olhos se movendo Sem ser uma figura DX Na edição exclusiva dele, a Deluxe Vem a base do topo do prédio O que vai deixar a caixa imensa e pesada, né Eu, sinceramente, não tô animado pra pegar essa versão exclusiva, não Porque ele vai também ser vendido na versão normal Sem isso, sem essa base É o que diferencia um do outro, tá No mais As duas versões vão ter as mesmas teias, né O pessoal da Hot Toys já fica ali no Ctrl C, Ctrl V No arquivo pra imprimir lá No dedinho nervoso, sabe Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V Então é isso aí Mesma teia de sempre As mãozinhas ali Pra fazer as poses do Spider Lançador de teias no pulso e a máscara solta Mano, eu curti pra caramba E finalmente o pescoço, né Não podia deixar de falar disso, né O corte ficou bem discreto O uniforme ali até pela metade do pescoço, né Como é no filme mesmo Como todos os Spiders aparecem Quando eles tiram a máscara, né Não fica com o negócio até a orelha Então eu sempre reclamei disso, né Nos Hot Toys Agora arrumaram esse negócio, né Quanto ao lance de marcar a roupa A gente não sabe Provavelmente vai marcar um pouquinho Porque tudo de borracha É um material que não é igual ao do Miles Que eu falei que é perfeito Né, o desse daí Continua sendo o mesmo material de sempre Emborrachado Então a gente vai saber com o tempo Eu já tô acostumado aqui, né Os meus estão todos inteiros Não vou ficar reclamando disso Tô ansioso Quero muito essa versão pra minha coleção, tá O lançamento dele Ficou pra 2024, né Lá pra perto da metade de 2024 Vai demorar bastante Mas, enfim Dá tempo aí de ir juntando grana Mas dá uma agonia essa demora, né Nossa senhora Um ano e meio pela frente Mas beleza Vai sair esse Spider A galera queria bastante essa versão do Spider E a Red Sculpt perfeita do Tom Pré-vendas abertas na Big Bad Toy Store E Sideshow Vou deixar o link aí embaixo pra vocês Da BBTS, tá É isso Vou ficando por aqui Curtiu? Deixa o seu comentário aí Um abraço Fico por aqui Se inscreve, hein Fui Tchau 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 Tchau